Em busca do 12º título regional, São José dos Campos parte para a 26ª edição dos Jogos da Melhor Idade, o JOME, que será disputado em Pindamonhangaba. A competição reúne 39 municípios a partir de amanhã até o próximo domingo, dia 2, e volta a ser disputado no final de semana seguinte, nos dias 8 e 9 de junho. Com uma delegação de 155 pessoas, sendo 131 atletas e 24 membros de comissões técnicas e equipe de apoio, a delegação joseense vai tentar repetir o bom desempenho alcançado nas últimas 4 edições quando sagrou-se campeão regional. Em 2018, 19, 22 e 23, lembrando que em 2020 e 21 não teve competição por conta da pandemia de Covid-19. São José disputará a competição em 14 modalidades, atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei e xadrez. A atleta mais experiente da delegação é a dona Emiko Kobayashi, de 90 anos, que ela compete na modalidade dominó. Para a definição do campeão geral da região, vale a pontuação do primeiro ao oitavo colocado de cada modalidade. No entanto, apenas os dois primeiros colocados de cada modalidade se classificam para a fase estadual, que neste ano acontecerá em Itatiba, dos dias 12 a 18 de agosto. A exceção é a modalidade tênis, que só se classifica o grande campeão. O congresso técnico da competição será hoje, às 18 horas, na Câmara Municipal de Pinda. Já o cerimonial de abertura será amanhã, também, às 18 horas, na Associação Atlética Ferroviária. E, em seguida, acontecerá a disputa da modalidade coreografia, da qual São José participará com uma equipe feminina de 14 atletas. A fase regional do JOME reunirá cerca de 2 mil atletas da segunda região esportiva do estado, que compreende o Vale do Paraíba, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, região Mojiana e Guarulhos. É o JOME, os atletas mais do que experientes, representando muito bem São José dos Campos, Brunão. São José que vai em busca do Penta, os vovôs e as vovós, a gente sempre fala aqui com carinho, boa sorte para os vovôs e as vovós que vão participar do JOME. E o São José também vai forte no vôlei, né? O vôlei é adaptado, tanto masculino quanto feminino, vai muito bem. Pois é, e a atleta dona Emiko Kobayashi, 90 anos do dominó, Brunão. Só na pedrinha ali, só a tuk-tuk e vai que vai. Fazer uma bateria com ela aí, desafiar ela, desafio do dominó, vamos ver se... Hélio Luiz, o Luizão que joga dominó ali, é bom no dominó, nosso intérprete de Libras. Botar ele com a dona Emiko jogando o dominó, legal, boa pauta, Brunão. Vamos providenciar, esperar a dona Emiko voltar lá de Pinda e a gente vai providenciar essa pauta. O Luizão jogando com ela o dominó para ver quem ganha. Eu aposto na dona Emiko. Ah, vamos ver, eu narro lá e a gente traz as informações. Imagina eu narrando dominó, vai colocar na pedra dois pontinhos, que beleza. Muito bem, mudando de assunto, parabéns aí, sucesso para os vovôs e para as vovós representando muito bem o Jome 2024.